Ah, eu vou te ver. O que? O que? Vou te ver a minha. Aham. Ai. O que? Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a Larinha vai abrir sozinha a Ló. Aqui, eu vou abrir. Eu vou abrir aqui o pago. Fala com o pessoal. Oi. Esse vídeo a Larinha vai fazer sozinha, tá, pessoal? Eu não vou falar nada. Ela vai abrir e vai mostrar pra vocês. Tá bom? Combinado, Larinha? Combinado. Então tá bom. Então pode começar. Viu a cartinha? Oi, gente. Ah, caiu. Ó, deixa eu ver. Olha, tem um café. Tem um café. Ok. Ah! Você riscou a mão? A mão. Ah, porque você tava pintando. Ok. Aqui é a minha... A banheira. Tá bom. O que você vai falar mais pro pessoal da sua LOL? Minha, minha, LOL. Qual que é a dica aqui? Hã? Aqui é abrindo. Tá bom. Então continua abrindo, né? Fala, pessoal. Vou continuar abrindo. Não abrindo. Tá bom. Quer que eu te ajude? Abri cima. Tá bom. Aqui. Tá bom. Essa bolinha é menor que as outras, né? O que será que a mamãe fez? A mamãe comprou alguma coisa diferente dessa vez. Puxa aí, ó. Tá bom. A telinha não manda. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Coisa mais linda. Vou tirar a casquinha. Ah, ela vai tirar a casquinha. Manda ver, então. Ah! O que aconteceu? É de linha. Hum? O que eu vou tirar? Quer ajuda? Ajuda. Tá bom. Ouvirar. Prontinho. E agora? Vai falando com o pessoal aqui, que eles estão te ouvindo. Hum? Lembrar. Não tá encontrando? Aqui, meu amor, ó. Essa partinha aqui, ops. Tá vendo aqui, ó? Tem uma setinha? Você puxa aqui, ó. Fala, pessoal. Vou puxar aqui. Fala. Olha a caquinha. Hum? Você tem que falar... Isso. Olha pro pessoal. Ele tá bebendo. Ah! Ele tá piscando, né? Ele tá piscando. Aí que... Aorra. Como que pisca? Você tem que olhar aqui pro pessoal ver. Como que pisca? Hum? Isso. Muito bem. Vamos continuar? Isso. Tá bom. Olha, olha aqui em cima. Quer ajuda? Olha aqui em cima, mamãe. Ah! Que legal! Aqui! Só tem mais um, ó. A gente tem que arrancar essa última casquinha. Tá bom? Eu tenho que ir aqui, puxar! Ok? Só puxar. Ah! Não! Aqui, gelinha... Ah, caiu! Caiu! Mamãe pega, tá bom? Hum, não tem nada. De nada. Aqui, eu vou fazer um papinho. Olha! O quê? Eu vou fazer um papinho aqui. Ah, é? É? Vou abrir, olha aqui. Ó! Vou pegar uma ideia aqui. Ops! De nada. Mamãe pega. De nada. De nada. E agora? Ó! O quê que eu vou abrir? Tá bom. Bom, não faço a menor ideia de como é essa LOL aqui. Ah! Tá aqui, ó. Pronto. Já consegui. Ó! Tcharam! Vem tudo junto aí, ó. Ó! Esse aqui. Uhum. Aqui, abre! Acho que a gente tem que pegar esse aqui primeiro, ó. Pra gente ver quais são as bonequinhas que vêm nesse... Nessa bolinha pequitiquinha. Abre aqui, ó. Pra mostrar pro pessoal. Tá bom. Um... 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 Tá bom. O pessoal já viu. Obrigada, Larinha. Agora você vai abrir os saquinhos? Um... 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 Ok. Da princesa. Da princesa? Da princesa. Tá bom. Um... 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 O que que você acha que é isso? Isso que você quer ver com o meu orelhinho. Olha. Hum... Não sei o que é. Olha. Vou pegar o meu orelhinho aqui. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tá bom. Um... Eu tô... Tá bom. Tá bom. Ah! O que? Quer ajuda? De nada, meu amor. O que? O que? Uma boquinha. Aham. Ai. O que? Ela é muito pequenininha, Lara. Ela é o cocô. Hum? Ela é a balada. Ah, é a fralda dela. É. E olha a roupa. Tá. E você vai mostrar pro pessoal? Tá todo mundo aqui esperando pra ver. Ó. Ah, tem mais um, né? Hum. Tá bom. Tem mais um. Tá bom. Tem mais dois. Ah, deixa aí. Ah. É você que... O que? É um papato. Um sapato? É um papato que é a vestidinha. Ah, entendi. É um papato que é a vestidinha que é o papato. Ah. Ai, que bonitinha. Ele é bom, bonitinho. Ele é bom, bonitinho. Ele é bom, bonitinho. Olha, eu tenho um papato. Eu vou te ajudar. Ai, é muito bonitinha. É, ele é o papatinho. Então. Ele é o papatinho. Ela vai colocar? Sim. Então fala pro pessoal o que ela vai fazer. Tá bom. Tá bom. Ó. O que é isso? Esse aqui é um mulher. Hã? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu dar uma roupa aqui. Vou mexer. O que é isso? Esse aqui é um mulher. Eu vou virar. Você vai mostrar pro pessoal? Que eles não viram ainda o que você abriu agora. Não, não viram não, pai. Hum? Então, olha. Mostra pro pessoal esse aqui, ó. Que é a bolsa dela. É lá. Aham. Esse aqui é um bolsa dela pisciar. Hum, viu pessoal? Eu ia dar uma bolsa aqui. Agora eu vou colocar o papato. Hum. Então, agora eu vou colocar aqui outro papato. Oi, mamãe. Oi. Oi. Ai, que lindo, Lara. Que bolsinha mais linda. Esse aqui é essa. Esse aqui é pra cá. Esse aqui. A gente tem que entender agora por que que veio uma bonequinha tão pequenininha e uma bolsa tão grande e um sapato tão grande, né? Mas não. O sapato dela tá aqui dentro da bolsa, ó. Aqui. Tá bem aqui. Mas é muito grande pro pé dela. Alguém sabe explicar, pessoal? A mamãe vai ler aqui também esse manualzinho pra entender. Tá? É muito bonitinha ela, Lara. A gente pode guardar ela dentro da bolsinha, você viu? Porque ela é tão pequenininha, ó. Que ela cabe aqui dentro da bolsa. Aqui, ó. Dentro da bolsinha. Tá bom. Olha, a mamãe descobriu pra que que era aquele. Tá vendo? É um chaveirinho. Você gostou? Não esqueça do like. Um beijo e até amanhã. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.